Tens isso? Estão no automóvel? Está no automóvel, está no automóvel Não consegues entrar Tenho de ver, tenho de ver no automóvel Aqui não consigo, não tenho ataca Bora, grava aí, grava aí Viste a minha bola agora? Ah, estou filmado Vai, Ricardo Vai, Ricardo Ah, não caiu Bora, é estudo Este não é estudo Bora, vai, mas esta aí Não é estudo Ah, não é estudo Vai, certo Se eu for a minha resposta Vista pete Vista pete Vista pete Vista pete Vista pete Segunda pete Vista pete Se eu me mandar na ação Ia Sra. Procanda Se eu consegui me mandar na ação 모든 estudo Vista pete Vista pete Vista pete Vista pete Bora Vista pete Obrigado.